Salve comunidade, de boas! Recentemente meus filhos começaram a escola aqui na Suécia e eles estão aprendendo sueco. Eu estou aprendendo meio que com eles. E por acaso, essa semana e algumas semanas atrás também, eles não puderam ir para a escola por conta de um resfriado. Então, quando tem algum problema de resfriado, aqui, qualquer coisa assim, os suecos têm o hábito de não levar as crianças para a escola mesmo com um pequeno resfriado, seja com Covid ou sem Covid, beleza? Não é esse o fato. Eles têm esse comportamento. Se o seu filho está doente, você tem que ficar em casa. No trabalho é a mesma coisa. Mas o fato não é isso. Não é isso que eu queria te contar. Eu queria te contar como eu estou observando meu filho e minha filha e como é que eles aprendem com muito mais facilidade do que eu. E eu estou querendo aprender inglês faz um tempo e estou tentando observar ele e aprender com ele muito mais do que eu tentando ensinar a criança. Porque a criança tem uma facilidade de aprendizado muito interessante. E a primeira coisa que eu me deparei é que eu também ensino ele bastante com um pouco mais de exemplo. Eu sou muito mais um reflexo do que qualquer outra coisa. Eu não aprendo com o que eu falo, mas ele aprende muito mais com o que eu faço. E eu reparei que ele estava observando que principalmente o meu filho mais velho de 3 anos, ele está começando a ficar viciado em celular sem nem ficar no celular. Isso é muito doido. Calma. Calma que eu vou explicar. Então, ele vê mais tempo no celular e talvez a minha esposa, mas eu estou puxando a responsabilidade para mim, ele me vê mais tempo no celular de fato do que eu gostaria. Isso faz com que ele tenha um vício em querer que eu veja o celular e querer ver coisas no celular. Isso é um problema. Beleza? Para mim é um problema sério. Por que é um problema sério? Porque eu reparei que quando ele está no celular, ele está perdendo a oportunidade de ganhar um poder de observação muito grande, que é o que ele fazia antes. Então, eu fiz o seguinte, estou fazendo o seguinte experimento por conta disso. Se liga. Eu ativei todas as notificações do celular. Eu tenho muita notificação desativada. Eu ativei todas. Junto com esse comportamento, o que eu estou fazendo é eu só uso o celular quando eu saio de casa. Beleza? O celular, ele não é uso dentro de casa. Eu já estou querendo comprar alguma coisa para tocar música, porque eu não estou usando nem o celular dentro de casa para eu tocar música. Então, eu vou usar o celular para o caso que ele é muito útil. Então, todas as notificações habilitadas, eu vou somente usar as notificações que são necessárias. Até, inclusive, indico você a fazer isso. Tem um sininho aí embaixo e tem um se inscrever. Se desescreve. E desabilita o sininho. Beleza? De boas. Não tem problema. Eu faço vídeo todo dia. Você sabe que eu faço vídeo todo dia se você está por aqui. Então, você pode vir para o canal. Você sabe a URL. Você pode colocar no seu e-mail. Pode colocar nos seus favoritos. Existem vários mecanismos. Eu não quero que você venha aqui pelo vício de vir. Eu quero que você venha pela ideia de absorver um conteúdo. Essa é a sacada. Então, eu estou te seguindo mais ou menos esse rolê. Então, o que eu estou fazendo é usando o celular só fora de casa. Então, todas as notificações estão habilitadas exatamente porque eu quero que o celular toque realmente quando eu preciso que ele toque. Então, quando alguém manda uma mensagem específica ou quando um grupo que realmente eu sigo manda uma mensagem específica. então, eu comecei a me desligar dos grupos também aí recentemente e aos poucos eu estou saindo dos grupos do Telegram grupos do WhatsApp que não tem mais utilidade para mim. Eu não estou deixando nenhum desabilitado. Essa é a ideia. Desativado a notificação. É tudo ativado porque o que tem de importante eu realmente vou seguir. Se eu jogo eu vou escolher o joguinho que eu vou jogar e vai estar ativado. Eu vou jogar quando for necessário jogar mas eu só vou usar ele fora de casa. Quando eu digo que eu vou usar só ele fora de casa o que significa isso? Quando eu estiver saindo de casa eu pego meu celular coloco no bolso e eu uso ele como uma extensão do meu trabalho ou do meu divertimento fora de casa. Porque eu já tenho o computador para me divertir tenho livros para ler para me divertir eu tenho a TV para me divertir quando eu quero assistir uma série eu tenho o videogame para me divertir eu tenho quando as crianças estão em casa que é o caso agora eu tenho como brincar com eles para se divertir tenho a cozinha para me divertir que é poder cozinhar então tenho bastante coisa tenho o convívio com a minha esposa o tempo todo diário que é para me divertir também então tem muita coisa boa repara que eu falei vários itens eu esqueci muitos outros estou tentando tirar o celular como um meio de diversão e distração dentro de casa e usar ele como algo externo quando eu estou fora de casa. Eu não sei o que vai acontecer com esse experimento é um experimento meu um experimento pessoal eu espero que melhore meu tempo de observação eu era muito bom observando melhore meu poder de observação um tempo não poder de observação e eu aprenda mais observando beleza? que meus filhos aprendem muito observando é impressionante então eu quero aprender mais idiomas observando quero aprender mais comportamentos sobre as pessoas observando quero ter mais oportunidade de conhecer coisas que eu não estou enxergando e está funcionando inicialmente mas eu vou fazer esse experimento durante um mês então durante um mês eu vou usar o celular só fora de casa não dentro de casa quando eu precisar mandar mensagem para alguém eu vou até o computador e mando a mensagem habitualmente e eu vou ver o que vai acontecer beleza? essa é a ideia e ativar todas as notificações significa que eu vou deixar de seguir muita gente que eu vou deixar de desabilitar muita coisa no YouTube porque eu vou ler todas as notificações outra coisa que eu estou incentivado mesmo é ler todas as notificações que importam então eu vou lá eu vou seguir por exemplo um canal que eu gosto muito é do Marcelo de Cortella e do Pedro Calabres eu vou seguir esses dois canais do YouTube e esses dois canais eu vou ler todos que eles possam vou tentar realmente ver aquele conteúdo os que eu não me importo eu vou desabilitar vou desabilitar vou me desescrever realmente porque muitas vezes está escrito lá mas eu nem sei porquê faz tempo que eu não assisto nenhum vídeo acho que esse é o primeiro hábito que eu vou tentar beleza? é um devaneio total meu mas é só uma ideia aí que surgiu então é isso esse vídeo não tem nada a ver com tecnologia mas mais com meu hábito muitas pessoas perguntam sobre hábitos do que eu tenho e o que eu faço no dia a dia como que eu tento aprender mais eu acho que uma das dicas está que eu repenso muito a minha forma de aprendizado de vida eu estou tentando sempre em constante mudança tentando mudar tentando melhorar tentando ser uma pessoa melhor estou longe de ser uma pessoa melhor estou longe de ser um gênio estou longe de ser qualquer coisa que as pessoas normalmente comentam ou deslumbram um mestre um professor eu estou mais como um aprendiz em constante crescimento pelo menos isso estou tentando diz quando a gente tem umas quedas tem que ser uma baixadinha assim mas aí ele tenta subir de novo aí ele tenta subir de novo a gente vai nesse rolê top valeu muito obrigado pelo vídeo mais uma vez esse não tem referências a referência é o meu próprio dia a dia não vai ter nenhuma referência aí debaixo de link e tudo mais mas esse é o rolê brigadão obrigado pela presença obrigado por ter ficado até o final do vídeo falou abração tchau tchau e um bom dia uma boa semana um bom qualquer coisa que você esteja falou tchau 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 Obrigado.